Música Nesta quarta-feira os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota e presencial para mais uma sessão plenária. O primeiro projeto da pauta é do deputado Carlos Mink, que cria o programa Blitz Inteligente. O objetivo do programa é o aperfeiçoamento das Blitzes, com planejamento estratégico e ampliação da cooperação entre entes públicos dos municípios e do Estado. A Blitz Inteligente também deve gerar relatórios que possibilitem a análise dos dados coletados, com informações sobre veículos roubados, pessoas foragidas, entre outras. O texto recebeu 19 emendas e vai ser analisado pelas comissões. A proposta do deputado Rosenberg Reis autoriza pessoas que tenham recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19 a visitar parentes internados com a doença. A regra deve valer para as redes pública e privada de saúde. Para ter acesso às unidades de saúde, o visitante deve apresentar o comprovante de vacinação, que ateste que a segunda dose foi aplicada há pelo menos 14 dias. O projeto recebeu 14 emendas e retorna às comissões. E foi aprovada a entrega da medalha Tiradentes para a jogadora de futebol Miraildes Maciel Mota, a formiga da seleção brasileira feminina. A iniciativa foi da deputada enfermeira Rejane. Com tanta coisa ruim, em termos de doença com a população, de tragédia no nosso estado e no nosso país, a gente aqui é aprovar uma medalha a uma pessoa, que é a formiga, que passou a sua vida inteira, 28 anos praticamente, levantando futebol, fomentando futebol feminino. Para a gente é muito prazeroso e é muito importante. A formiga é a única pessoa no mundo inteiro, não é no Brasil, é no mundo inteiro, a participar de sete Copas e de sete Olimpíadas. Isso não é pouca coisa, né? Isso é muita coisa. Olimpíadas